A crise mundial se intensifica, Bitcoin dá sinal de vida e ainda assim as empresas que trabalham com criptomoedas estão quebrando Vamos então entender todo esse cenário, então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso Que tanto ajuda a gente aí, falando pertinho assim, será que você aperta um like pra dar aquela força? E você quer aprender a fazer dinheiro no mercado das criptomoedas, seja com renda passiva ou com trade Basta ir aqui no link da descrição que tem aí o caminho para o meu treinamento completo e é garantido, eu tô te garantindo isso aqui Cara, de verdade, o preço é algo acessível pra você, clica, clica aí e confere, você vai ver, não tem um que vai chegar aqui e falar Ah, não sei, não vai dar, bom, então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido Pra começo de conversa, sabe a XP investimentos, né? Então o que acontece? Há um tempo atrás, a corretora XP, aliás, sócios da corretora XP Acabaram criando uma corretora chamada XDEX, né? Então ela, você não negociava diretamente Bitcoin, você negociava índice de Bitcoin E diga-se de passagem, considerando os fundamentos do Bitcoin Por essa ótica ou pela ótica do libertarianismo, era uma porcaria Agora, pela ótica jurídica, fazia muito sentido porque até então, como você não tinha comprado ou vendido Bitcoin diretamente Você não tinha problemas com a Receita Federal, algum tipo de dificuldade em qualquer aspecto com a jurisdição brasileira Mesmo ela não sendo clara na época Mas o que acontece é que isso daí flopou totalmente, né? Você vai criar uma espécie de corretora de criptomoeda que você não consegue depositar e também não consegue sacar Então é horrível, né? Com isso, a corretora acabou fechando Daí veio a segunda investida que agora não era dos sócios da XP Mas da própria XP E olha isso daqui A plataforma de investimentos XP anunciou o encerramento das operações da XTAGE Sua corretora de criptomoedas lançada em agosto de 22 O fechamento da empresa foi confirmado pela XP no portal do Bitcoin E em nota, a empresa informou que os clientes que utilizam a plataforma terão até o dia 15 de dezembro Para realizar a venda e saque dos fundos mantidos na corretora Ou seja, não haverá possibilidade do usuário sacar suas criptomoedas para uma carteira externa Sem antes convertê-las em reais, né? E de fato, o clima mundial, né? Para as criptomoedas, embora esteja se armando para uma alta do Bitcoin Ainda assim, é um momento difícil de se sustentar Vocês podem ver que eu, por exemplo Embora eu tenha os meus negócios relacionados a criptomoedas e tudo Conteúdo mesmo, não estou produzindo tanto assim, né? Estou postando um vídeo por dia aqui nesse canal E nem alimento tanto as outras redes sociais voltadas para o nicho das criptomoedas Isso porque o conteúdo, ele me gera renda Quando existem pessoas interessadas naquilo E nesse momento as pessoas não estão interessadas no Bitcoin Não estão interessadas nas criptomoedas A maior parte, claro, você está me assistindo aqui, obviamente Mas eu digo no sentido de que a massa Então assim, eu, inclusive Vários negócios com criptomoedas conseguem me trazer rentabilidade Mas é óbvio que o mercado de alta é bem mais favorável E a maior parte das pessoas só vai querer entrar no mercado quando for tarde demais Mas eu ainda faço os alertas, aponto que essa é uma excelente oportunidade Só que a verdade é que a maior parte das pessoas só vai esperar para entrar Depois que o negócio já estiver lá em cima E a hora que a gente estiver saindo É que essas pessoas, infelizmente, vão entrar E eu sei de várias pessoas que vivem de criptomoedas E assim, cara, o negócio está feio Tem várias empresas fechando Tem gente que está pagando para a empresa continuar existindo Vários amigos que produzem conteúdo Todo mundo está falando O Voepa, por exemplo, publicou os resultados dele Com produção de conteúdo na internet Pô, o cara está ganhando 100 reais por mês Um canal de mais de 100 mil inscritos Aí fazendo 100 reais por mês no YouTube E assim, eu não estou reclamando disso aqui Se ele ganha 100, imagina quanto eu estou ganhando Em relação ao YouTube Tem coisa que a gente fala e faz Porque realmente a gente gosta Mas a questão é essa As empresas estão passando sérias dificuldades Porque, embora tenha um conjunto de pessoas Que entendam os fundamentos das criptomoedas Invista e consiga ver o futuro Ainda assim, o que realmente movimenta O grande volume está na massa Não está no nicho Então, enquanto o Bitcoin não atingir a massa Por consequência, essas empresas não conseguem sobreviver muito bem A gente pega o exemplo aí da Mercado Bitcoin Que há um ano atrás Eles tinham se preparado muito Criaram uma puta estrutura para atender muita gente E simplesmente O mercado não andou conforme esperado Eles foram lá e começaram a fazer umas demissões E as várias corretoras do mundo todo Você vê a Binance também Já entrando aí na próxima notícia A Binance está definhando lá nos Estados Unidos No resto do mundo ela ainda está bem Eu sei disso porque Algumas coisas em relação aos bastidores da Binance A gente acaba sabendo A gente quer do mercado e tudo Mas lá nos Estados Unidos, cara Infelizmente a situação está muito ruim Porque ela está passando pelo processo As três acusações da SEC Até você provar que focinho de porco não é tomada A SEC simplesmente decidiu Ó, a partir de agora Moeda tal, tal, tal e tal É valor imobiliário E todo mundo que está negociando com isso Está cometendo crime São pessoas criminosas Então pela lógica A Binance lá na gringa Foi considerada como criminosa Como ela é a maior corretora do mundo E agora ela era pelo menos A segunda maior dos Estados Unidos Por consequência Ela caiu bastante Porque primeiro eles vão bater Em quem mais aparece Que é a Binance, a maior Daí eles começaram a definhar E tiveram um problema com o BUSD Que é a stablecoin que eles desenvolveram Em parceria com a Paxos E agora eles estão aí Embora o BUSD tenha sido proibido Só nos Estados Unidos Eles decidiram retirar do mundo inteiro E a gente está vendo isso daqui Vai deslistar 49 pares Por que eles estão fazendo essas deslistagens? Porque do mesmo modo Como o BUSD não será mais negociado nos Estados Unidos As pessoas no Brasil e no resto do mundo Também decidiram parar de negociar BUSD E preferem trabalhar com outras stablecoins Então por conta disso Eles gradativamente Conforme o volume vai caindo Eles vão deslistando pares E estão começando a listar O FDUSD Que é a moeda que Não vou dizer que a Binance está promovendo A gente até pode considerar que sim A Binance está promovendo essa moeda Mas ainda assim é uma situação um tanto crítica E com isso a gente vê Mas e aí Marcos O Bitcoin vai pra frente? Não vai? É hora de pular fora? É hora de ficar? Então agora chega a hora Da gente dar uma bela bisoiada Aqui no gráfico Pra gente poder fazer o comentário Então a grande verdade Que eu tinha falado pra vocês Já né Isso daqui é coisa que Eu passei aqui no canal O que eu falei? Gente, oportunidade de compra Melhor oportunidade Essa região aqui Segunda melhor oportunidade Essa região aqui O que aconteceu? O Bitcoin subiu E eu falei A oportunidade de retração é aqui A melhor oportunidade Quem conseguiu pegar aqui Fez um bom dinheiro Vamos supor que a pessoa Pegou aqui em cima Não vou nem colocar aqui embaixo Mas quem pegou aqui Onde eu falei 12% Alguns fizeram E vamos supor que a pessoa Tenha pego no pior momento E ainda vendido no pior momento Pelo menos 5% Fora as possibilidades de alavancagem Se o cara alavancou Aí vai embora Mas ainda assim É uma rentabilidade bem interessante Se a pessoa pegou no pior momento ainda Também deu pra fazer dinheiro Pelo menos 3%, 4% Deu pra fazer Nessa operação aqui Tá gravado Eu falei Eu avisei Ah, Marcos E da onde você tirou isso daí? Ué, Fibonacci, meu amigo A gente meteu a Fibonacci aqui Se não me engano Eu peguei daqui até aqui Ah, foi exatamente isso Não, foi Daqui de baixo Enfim Eu havia pego a Fibonacci Aqui, considerei alguns outros fatores E falei Essas duas aqui São as melhores regiões O que aconteceu O Bitcoin de fato Bateu essas duas regiões Deu pra gente fazer compra aí E... Isso daqui É uma alta realmente? Não, cara Isso daqui Infelizmente é uma alta artificial Sabe o que aconteceu aqui? Começaram a sair Algumas informações falsas Duas grandes informações falsas Saíram Então saiu primeiro A aprovação Do ETF De Bitcoin À vista Que não saiu E a segunda Foi publicada pelo Cointelegraph Agora não lembro exatamente Mas teve uma segunda informação Que seria muito positiva Ao mercado E ela também Era falsa Tá Então com isso O Bitcoin Ele deu uma paulada Aqui pra cima Mas tem muita gente Que fala que Aliás É o Fausto Botelho Né Se não me engano Que eu falei isso daí Que tem muita gente Que usa as notícias Pra explicar o gráfico Mas o gráfico funciona Independente disso Isso você pode ver Que simplesmente é um topo E fundo Ascendente Que a gente tá vendo aqui Né Pela lógica Tá dentro do padrão Né Então teve A grande movimentação Teve Mas olha Aqui não teve Não teve notícia falsa E ainda assim O Bitcoin Teve toda essa vacilação Aqui foi 8% Essa vela aqui Contando com a sombra Foram 10% Sem a sombra 5% Então se você for ver bem Né Ok Foi no mesmo dia Teve influência Mas ainda assim Tá dentro do Do esperado Né Tá dentro do Do movimento padrão Do Bitcoin Então pela lógica Né Gente Não tem como falar Que foi só A questão da notícia falsa Né É só uma influência Mas ainda assim Tá aqui Topo e fundo ascendente Tá Agora a gente vai ver Aí A próxima oportunidade De compra Então a gente tem Uma oportunidade Mais baseada Aí No macro Né Então Pegando do fundo Até aqui em cima Né A região Mais legal É a do 618 Ao 05 Ou seja Toda essa região Aqui Certo E se a gente for Considerar Operações Mais curtas Né Daí a Região pra compra Seria Aqui ó Justamente Nesse momento Tá Claro que pra você Pegar uma movimentação Mais curta Assim Seria o ideal Você já ir Pra um 4 horas Né E traçar O suporte Existência Conforme eu já ensinei Aí Em vários outros vídeos Mas então Pra deixar a situação Aqui Bem clara Digamos que Essa região Né Eu tinha Classificado pra vocês Duas regiões Pra compra A primeira Foi aqui Que é entre os 26 e 300 Aos 26 e 700 Mais ou menos Essa era a melhor Região E essa é a segunda Melhor região Que foi Entre os 26 e 900 A 27 e 300 Então Agora Aqui Continua sendo A melhor Região Agora aqui É a melhor Região pra compra Tá E a segunda Melhor Logo aqui Em cima A gente pode Considerar Através de É Deixa eu já Traçar aqui Suporte Ó Ó A gente vai ter Um suporte Aqui Né A gente vai ter Um outro suporte Aqui E a gente Puxando A Fibo Na moralzinha Exatamente Isso Ó Dá mais ou menos Aqui ó Tá vendo Essa região Que a gente Acabou de traçar Deu certinho Não precisava nem ter Puxado a Fibo Então Melhor Região pra compra Aqui Segunda Melhor A gente vai Considerar Aqui Tá Mas é claro Que Bom A melhor Compra foi Aqui embaixo Né Agora Se ainda Quer entrar Beleza Né Eu pra esse Momento 27 mil A 27 300 Seria a melhor Escolha Né Pra quem opera Em tempos mais curtos 28 Dos 27 800 A 28 100 Também são boas Alternativas Mas no fim Das contas Né Pra quem tá fazendo Um hold aí O negócio é fazer A compra A qualquer momento Claro que eu tenho Que falar aí Por conta dessas leis Regras e tudo mais Não considere isso Como uma Dica de investimento Ou uma recomendação Faça suas próprias Análises E agora O que mais importa Aqui A parte mais importante Desse vídeo A gente viu aí Recentemente Um hospital Que ele foi explodido Lá em Lá em Gaza Inicialmente falaram Que era o Hamas Depois Aliás Inicialmente falaram Que foi Israel Israel falou Não, não foi a gente Né Daí todo mundo falou Ah, Israel tá mentindo Tá mentindo Vai responder por crime de guerra Isso realmente seria covardia E daí descobriram Que foi o próprio Hamas Que Aliás Um outro grupo lá Chamado Al-Jihad Enfim Que é parceiro do Hamas Eles estavam soltando Vários mísseis Eu acho que eu não posso Mostrar o vídeo aqui Eu tenho vídeo No meu computador Mas eu acho que eu não posso Mostrar pra gente Não ter problema aí Com Com questão de Banimento do vídeo E tudo mais Mas dá pra ver certinho O mísseo que vai Ou é um mísseo que volta Ou é um destroço De mísseo que cai Um negócio assim E assim O mundo todo tá tenso Tá polarizado Tá dividido Tem muitos portais de notícia É complicado ter que falar isso aqui Mas tem muitos portais de notícia Publicando informações falsas Sabendo que as informações São falsas A gente tá vendo muita desonestidade E não dá mais pra confiar nos jornais Não dá mais pra confiar nas mídias Tem muita coisa Que é manipulação pura E essa é minha luta Né Eu tô Eu tô com uma conta nova aí No TikTok Mas não vou nem passar aqui Mas eu tô com uma Uma conta nova Que eu tô publicando aí Vários materiais a respeito disso E só sei que Já tá começando a rolar O envolvimento aí De outros países Estados Unidos China tá ali com o dedinho Pra entrar Vários outros países Do Oriente Médio Tão entrando nessa Batalha toda E No meio desse caminho A gente fica Quem Quem é cristão Quem acredita Na palavra do Senhor Quem acredita na Bíblia Fica aí né Mas poxa Israel não é um povo do Senhor E tudo mais E a gente começa a ver Certas coisas Muito doidas Né Por exemplo No momento que Israel Tava orando Tem isso aí no No Twitter Tá gente No Twitter tem tudo E sem censura Toma cuidado Que de vez em quando Você vai encontrar Rola uma Você busca lá Uma tag aleatória Você se depara Com uma pornografia Você se depara Com um negócio Muito macabro Né Twitter tem Tem de tudo Tem de tudo mesmo Então eles estavam lá Orando e Pum O céu de repente Fica todo branco Tem luzes que estão Aparecendo Lá em Israel Também Também apareceram Aqui no Brasil Enfim Estão aparecendo No mundo Todas luzes Estranhas Tem muita gente Que fala que é Sinalizador É isso É aquilo Mas tem muitos Sinais estranhos Estão acontecendo E Enfim A gente está Estamos aí No trecho Que o Messias Falou Haveram guerras E rumores De guerras E ainda não Será o fim Mas Faz parte De tudo Que foi Predito Bom E com isso A questão é O mundo todo Está Numa Grande tensão Estados Unidos Imprimindo dinheiro Loucamente Países Que Perderam O seu apoio Bancário Estão começando A utilizar Criptomoedas Países Que Fazem ataques Como por exemplo A Rússia E Israel Também está Perigando Perder O apoio De outros países A tendência É trabalhar Com criptomoedas Quem vai receber Apoio Que está sendo Atacado A ideia É trabalhar Com criptomoedas E As criptos Elas têm Um papel Fundamental Nesse meio Caminho Então Eu acredito Que Algo que vai Impulsionar O preço do Bitcoin Não só O Halving É também Esse uso Massivo Das criptomoedas Que Está começando A rolar No mundo todo Porque até então Você fala assim Ah mas vai ter O dólar digital Vai ter o yuan Digital Vai ter o real digital Tá bom Mas isso dá um controle Muito forte para o governo Então você acha que o O cara que sofreu uma sanção Lá nos Estados Unidos Ele vai querer usar O dólar digital Não vai Lógico que não Ele vai querer usar Alguma moeda Que não seja do país dele Que não seja o dólar digital também Porque os Estados Unidos Vai ter o poder de bloquear Se eles quiserem E as criptomoedas Vão suprir essa necessidade Claro que Tanto para o bem Quanto para o mal Ou seja Aqueles que foram desbancarizados Por conta do que o banco Fechou Para não quebrar E saiu fora do país Vai atender essa galera E o pessoal Que quer fazer o mal também As criptomoedas Também vão atender Aí Essa galera Então existem Males Que vem para o bem Mas existem bens também Que podem vir Aí Para o mal E com isso As criptomoedas Tendem a crescer muito E o difícil mesmo A grande dificuldade É resistir Diante de toda Essa turbulência Quem conseguir comprar Quem conseguir Holdar Quem conseguir aguardar Quem for paciente Essa pessoa Vai conseguir fazer Muito dinheiro no futuro E é isso que vai diferenciar A galera do Oba-Oba Da galera que entende Os fundamentos Então é isso Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais E até mais